Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Você quer uma balinha de troco? Bom dia. Bom dia. Eu posso te dar o troco, hein, balinha? É gostosinha. Boa tarde. Boa tarde. Pão. Deu R$12,85. Eu posso pagar em balinha? Eu posso pagar em balinha? Eu posso pagar em balinha? Eu posso pagar em balinha gostosa, nutritiva. É nutritiva a balinha, é!